Tamo iniciando aqui a gravação do Rumo à Glória hoje um pouquinho mais tarde, porque eu acordei meio zoado ali e aí eu falei Ah, eu vou tirar o dia de folga porque eu tava com o estômago bem ruim, aí eu melhorei, aí o pessoal falou que ia sair party bag e aí eu decidi abrir live E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pros senhores, mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória no FIFA 21 Ultimate Team Estamos começando a gravação desse episódio no dia 12, um pouco mais tarde do que o habitual, pelo motivo que eu já expliquei pra vocês, né Mas a gente vai gravar normalmente o nosso Rumo à Glória, talvez saia hoje um garantia party bag sem o Antuot, então eles vão fazer um garantia que vai ser de qualquer evento menos o Antuot Porque muita gente reclamou que o garantia party bag só vinha o Antuot inútil e eles saiu no código 1 que não tem o Antuot Então nós vamos ver se vai sair hoje ou se não vai sair E o nosso time tá aqui galera, pra Weekend League também que a gente vai começar, a gente não jogou nenhum jogo ainda Mas a gente vai estrear esse Henry aqui, lateral esquerdo lá dos marcos, que parece ser bem bom Colocamos âncora nele e ele é alta média 3 barra 2, 1 metro e 70 9,9 de aceleração, 9,8 de pique, muito boa defesa, muito bom físico, 9,9 de agilidade e equilíbrio 71 divisão e 89 de passe curto não é ideal, mas ele tem números interessantes e ele dá um strong link aqui no Henry E também vamos estrear na Weekend League o Rubem Neves que a gente fez dos objetivos durante a semana A gente fez lá no jogador de liga e ele é média alta 4 barra 4, ele vai ser nosso primeiro volante com a cartinha de sombra Então são os dois estreantes desse time e nós vamos jogar na 4-2-3-1 Eu tinha preparado a 4-2-3-1 com o Bruno Fernandes de meia e o Rooney de segundo volante E vocês me pediram para trocar, colocar o Rooney de meia e o Bruno Fernandes de segundo volante Muita gente nos comentários do vídeo pediu isso, então tudo bem Eu acho que sinceramente, não sei se vai fazer tanta diferença, mas faz sentido Eu acho que o Rooney é um jogador mais ofensivo mesmo do que o Bruno Fernandes Então a gente faz essa troca galera e a gente faz dessa maneira Eu nem tinha arrumado a outra tática, colocamos o Rubem Neves de primeiro volante O Bruno Fernandes de segundo volante e o Rooney de meia O Puskas eu vou usar ele pela esquerda, o Soares centroavante e o João Félix pela direita Então a gente vai ajeitar as últimas coisas aqui do time e vamos puxar uma partida que dá tempo Antes do conteúdo das 3 horas, vamos lá Galera, primeiro jogo da Weekend League vai pintar aí na tela E pode ser que eu leve esse jogo para vocês na íntegra Se a gente não conseguir jogar mais nenhuma partida hoje, como a gente começou mais tarde E também vai ser legal se isso acontecer, porque muita gente pede para ver uma partida na íntegra A gente sempre posta os melhores momentos Então fiquem já avisados para vocês do vídeo não acharem estranho se esse jogo estiver sendo levado na íntegra E aí vocês aproveitam para ver também como é que a gente joga uma partida os 90 minutos Faz muito tempo que eu não faço isso, então é legal para mudar um pouquinho Obrigado pelo Prime, Fezu, bem-vindo à família, mano Fezu, obrigado pelo Prime Provavelmente nós vamos conceder no kick-off É, 1x0 para o adversário E aí, Rodrigo? Porque a live começou agora Eu comecei um pouco mais tarde hoje mesmo, mano Botar o placar Não vou botar o placar agora não, parceiro Vamos lá, 1x0 para o adversário O Rooney está jogando de meia, tá, galera? O Rubem Neves com a bola É o primeiro toque dele A gente vai sentindo Eu acho que está impedido Estava voltando do impedimento A gente vai sentindo meio como que o Rubem Neves é em game, galera O chute do Nedved foi de bem longe O Nedved Moments Depois o Wander Saar pegou Eu tenho que trocar depois a cor do cursor ali do minimapa Porque não está amarelo A gente trocou o uniforme E colocamos o uniforme vermelho no adversário E eu estou com o cursor vermelho eu, né? Vai acabar confundindo Depois eu faço isso Buscas aqui com a bola Quando eu fui girar para devolver para ele Acabei perdendo a bola Boa bola aqui com a gente Punhal com ela Obrigado, Guilherme, pelos sete meses Estamos juntos Salve, Pelo Paz e sucesso sempre Valeu, irmão Estamos juntos Obrigado, Flapp, pelos três meses Estamos juntos Obrigado, Flapp e o Guilherme Também pelos sete meses E o Dedão pelos quinze meses Então acho que eu agradeci na ordem errada Desculpa, galera Rubem Neves com ela Tocou aqui atrás Obrigado aí pelo apoio Por todos os resubs, galera É nóis Passa aqui Soares Quando eu ia devolver no Rooney O Kimpembe ficou com a bola Boa, Kleiber Boa interceptação Bola aqui pelo meio Bola aqui pelo meio no Bruno Fernandes No Rubem Neves Volta O Rico O Anri com ela Traz aqui Para trás Espera na paciência Passa aqui no meio Dei o passe com o Soarão Acabei perdendo a bola Valeu, Klebis Pelo Tier 1 Bem-vindo à família, mano Ele forçou o passe Bola aqui com a gente Obrigado pelo sub, irmão Tamo junto Aqui em cima Forçado o passe Sem paciência ali De esperar, né Para dar o passe na hora certa Boa, Puyol Bola voltou para ele Rubem Neves Obrigado, Santana Pelos dois meses Tamo junto Pele, parabéns Pelo trabalho e conteúdo Eu tenho acompanhado Mais seus vídeos no YouTube E acho muito bacana Um das 15 horas Abraço E Deus continue abençoando Você e sua família Obrigado, irmão Obrigado pelo carinho E por toda a audiência E pelo apoio aqui com o Resub Tamo junto Boa jogada, galera Tivemos paciência Passe no Wayne Rooney 1x1 aos 30 minutos E obrigado, Santana Pelo apoio É nóis Ele tentou driblar Meu time inteiro De novo no kick-off Que deu certo, né No primeiro gol Mas a gente conseguiu Marcar bem Vamos lá Passa aqui em cima Bruno Fernandes Tinha que ter dado o passe Tava bloqueado, né Acabei forçando o chute Com o Soares Foi erro meu Boa, Kleiber Linda marcação ali Do Kleiber Rooney com ela Soarão Wayne Rooney Espera Toca embaixo Tem ninguém Aqui em cima No Ben Neves No Puskas Nossa Bola na trave Do Soares, galera Chute muito forte Estourou ali na trave Boa, ele forçou o chute Eu tava chegando com o Kleiber, né Se ele para A gente provavelmente Ia ficar com a bola Ele ficou meio que sem opção Teve que chutar Com o jogador dele E chutou mal No canto do goleiro Valeu, Arthurzinho Pelos dois meses Estamos juntos, mano Valeu, mano Obrigado pela torcida É nóis, parceiro Ah, não dominou legal Não dominou legal o Soares, né Não se virou muito bem Ali pro chute Vamos tentar o cruzamento Aqui Não sei, é Foi o Kleiber Que cabeceou pra fora Beleza Beleza Opa Entregou a bola pra gente Ele entregou na saída de bola Errou, Chute Fizemos o gol ali Os 44 Virou 45 2x1 Entregada dele Ele vai tentar de novo Debrou meu time inteiro Conseguimos marcar Vamos que dá pra fazer mais um, hein Não No primeiro pau É, eu falei que dava pra fazer mais um A gente foi pro ataque aos 45 O juiz não acabou Quando deu o rebote Que tava no ataque ainda, né, Chute Beleza 3x1 Vamos forte pro segundo tempo Eu sabia que eu ia ter mais uma chance Que o juiz nunca acaba ali naquela situação, né Só se ele tivesse tirado a bola pro nosso campo de defesa Quando a bola fica no ataque Ele deixa rolar Mas conseguimos virar, né O jogo não tá fácil 3x1 Ele só quer fazer gol de kickoff É, ele tá forçando bastante Os dribles ali, né Saindo correndo no kickoff Porque ele fez isso na primeira jogada E deu certo Mas a gente teve a calma de marcar E tamo neutralizando 7 finalizações 4 certas 77 de posse O jogo tá pra gente, né 15 a mais ali de precisão no passe Vamos continuar firme E a saída é nossa agora O kickoff é nossa Vamos lá Ruben Neves com o Rooney aqui no meio Vamos agora, né Não precisamos ruxar tanto Vamos jogar com inteligência A gente tem a vantagem Tem dois gols de vantagem Então não tem por que ruxar Passa aqui pelo meio Vamos avançando Controlando a posse de bola, né Sem dar a bola pra ele à toa João Félix com ela aqui pela direita Vamos levando Traz aqui pra cá Isso Volta aqui por cima Vamos abrindo os espaços João Félix Paradinho Opa Acabei forçando o passe Deu certo Giro com o Soares Tá lá 4x1 Eu acho que nosso gol foi no kickoff também Mas só uma jogada de paciência também E 4x1 Soarão Vamos tentar marcar o kickoff de novo Ele vai vir com tudo Beleza Marcamos Boa O Henry com ela Boa bola no Rooney Aqui embaixo no João Félix Soarão Passe no João Félix não vale a pena Bruno Fernandes Calma Marcou bem Voltou pra gente Tivemos sorte Rooney ali no Soarão Bela bola É isso Bela bola do Bruno Fernandes No Wayne Rooney galera 5x1 Conseguimos marcar Boa Calma Rubem Neves ganhou no físico ali Eu dando L2 pra proteger Aqui embaixo Isso No João Félix Traz pra cá Passa aqui em cima Wayne Rooney Hum Quando eu ia passar com o Bruno Fernandes Toma cuidado com o contra-ataque dele Ele deu a bola no Arjen Robben aqui pela direita Vai parar Já sabia Vai trazer pra cá Boa É isso Boa marcação ali do Rico Henry O nome dele é Rico Só que não é Henry Eu acho que é Henry Porque Ele é inglês Henry seria Se fosse francês Sei lá Não sei se é Henry ou Henry E obrigado pelo Prime Luiz Amaral Bem vindo a família Irmão Tamo junto Damos sorte Foi uma bola que sobrou pra gente Deu um pouquinho de sorte no lance 6x1 Acho que ele vai quitar Pediu pause Esse gol foi um pouquinho cagado Mas GG Ele não vai quitar não Vai mexer no time GG Tem que jogar os 90 mesmo Valeu Ronconi Obrigado pela torcida Tamo junto Fez substituição Boa Boa marcação com o Rubem Neves Boa marcação Aqui embaixo João Félix Achei que ia dar pra passar ali Pela esquerda do Mendy Eu mandei O Soares correr com o L1 Mas não deu pra passar não Chat Boa Puyol Monstro Puyol ganhou Kleiber com ela No Bruno Fernandes No Rubem Neves Na esquerda No Puskas Eu queria o passe no Puskas Mas acabou indo ali Assistência Ele ganhou bem A bola voltou com a gente João Félix Obrigado Donizete Pelos 10 meses Tamo junto mano Parabéns pelo trabalho Pelé Deus te abençoe 9 Valeu irmão Deus abençoe também Você e a sua família E obrigado pelos 10 meses Tamo junto Opa Entregou pra gente Aqui Soarão Boa bola do João Félix Boa Entregou de novo A saída de bola 7x1 galera Mais um gol Do João Félix Roubamos bem Com o Bruno Fernandes Embaixo Cuidado Obrigado Nil Madruga Boa tarde Boa tarde mito Tenho acompanhado Sua vida Noturna Emoista Ficou bêbado Por isso atrasou Jamais Jamais Eu não bebo Pra ficar bêbado não Quando eu bebo Eu bebo só Socialmente E É que eu tava um pouquinho Ruim mesmo De manhã Hoje Mas não teve nada a ver Com bebida não Parceiro E aí eu decidi Abrir a live Um pouco mais tarde Tamo junto Muito obrigado Pelos 11 meses Chute pra fora Do Luicito Tentei fazer o oitavo gol Porém Ele chutou pra fora Não costuma Chutar pra fora Essas bolas não O Luicito É bem clínico Na finalização Valeu Felipe Pelos dois meses Tamo junto Boa Puyol Valeu irmão Bom pra mim Poder tê-lo Como sub Por mais um mês Felipe Tamo junto Parceiro Obrigado Pelos dois meses Soares com ela Toca aqui em cima No Bruno Fernandes Aqui em cima Corre Salve Pelé Dois meses TMJ Obrigado Pelos dois meses Ronconi Tamo junto Valeu Dart Pelo Prime Bem vindo a família Obrigado aí Por todos os subs Galera Tamo junto Cruzamento Kleiber Não deu Boa Nem sei quem era ali Boa marcação Aqui pro João Félix Pra trás Bruno Fernandes Chute do Soarão Colocado O Areola pegou Galera Não sei se a gente vai ter A chance de fazer Mais um gol Vamos continuar firme Jogar sério Até o último minuto Sempre Ele moveu bem O goleiro Preveu que eu ia chutar ali Eu não chutei No outro canto Mas GG Galera 7x1 E foi um bom jogo Agora a gente vai esperar O conteúdo das 3 horas 1x0 Na Weekend League E a gente teve E a gente teve Nota 10 pro Rooney Nota 10 pro Luizito Ele fez 2 gols 2 gols cada Teve 2 gols do Félix Também 1 gol do Puskas E nas assistências 3 do Luizito 1 do Rooney 1 do Bruno 1 do Puskas E foi isso né A gente acabou nem fazendo Substituição 7x1 A gente teve 14 finalizações Com 9 certas 77 pós de bola 95 de Precisão no passe GG Galera Fizemos aqui Um lembrancinha de festa Que foi o garantia Party Bag Que saiu Pode vir Todos os jogadores especiais Menos Team of the Year E o Antwoch Que eles tiraram o Antwoch também E menos Seleção da Semana também As outras cartas Acho que são todas as promos que vem Valeu Star Wars Pelos 5 meses Estamos juntos mano Fala Pelessofando O seu trabalho 999 Oh valeu irmão Obrigado pelo carinho Então Usamos o máximo De inegociável possível Galera Foram alguns negociáveis E vamos mandar 2 inf Steam 84 Tá no limite E vamos ver o que a gente vai tirar Nisso aqui meu chat Se vai dar bom A gente tinha tudo no clube né Não precisou comprar nada A gente tinha algumas forragens Então Tava de boa pra fazer E bora lá Não precisou falir o clube Não precisou usar nenhuma Carta especial também É agora Sem mais delongas chat É agora É now Que a gente vai ver Se o negócio vai dar bom ou não Não é nem andador O negócio Quem é velho É o Promise Olha Nem tá mal A carta dele não é andador Mas a carta é boa Só que eu acho que ele não vai ter mais up Né chat E dura que tá GG Né mano Quando eu falei que não é andador Eu falei Vai ser merda Esse cara é top A carta dele vai upar O problema é que ele foi preso Tá mó rolo né O Promise na vida real Né chat Ele foi preso E não sei o que aconteceu com ele lá Acho que ele Sfaqueou alguém Não foi gente Negócio grave lá né Eu não sei que rolo que deu Se ele tá preso até hoje Eu sei que teve uma época aí Uns meses atrás Que ele foi preso Mano Mó rolo E a carta dele é boa chat 140 mil Paga o DME eu acho Então E é super bugado Porque ele é 5 de finta E 4 de perna ruim Essa carta é muito boa em game Né gente Eu assim Colocaria um finalizador nele Se eu fosse utilizar ele de atacante Que eu acho que é onde ele rende mais Eu utilizaria um finalizador 9,9 de finalização 9,5 de força do chute 9,5 de posicionamento 9,7 de agilidade 8,5 de equilíbrio 9,9 de condução Não upa mais essa carta Essa carta não upa mais É isso Upa ou não upa chat Essa carta aqui upa Porque ele não tá mais no Ajax Né Não upa Aí é mal rolo Nem o chat sabe O chat tá dividido aqui Caramba hein E galera Então A gente tirou o Promise né No nosso garantia Nós temos muitos links pra ele No time É inquestionável isso A gente tem o Kleiber A gente tem icons holandeses A gente tem o Fer A questão é Quem desse time aqui Sairia pra entrar o Promise Eu não consigo ver ele à frente Porque ele é um jogador de meio pra frente E eu acho que o Puskas O Runei O Suárez E o Félix São melhores que ele Então A princípio A gente pode colocar ele no banco No lugar do Zanetti A gente testa ele como super sub Amanhã Quando a gente continuar A Weekend League E ver se ele faz um estrago Ali com a 5 de finta dele Com o bom pace que ele tem Beleza Mas como titular Não vou colocar não Vou manter esse time Que a gente jogou O primeiro jogo de hoje E amanhã a gente continua Beleza galera Então Tamo junto Obrigado pelo carinho Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino